Oi meninas, olha eu aqui de novo, vim trazer uma dica aqui pra vocês, rapidinho, né, que eu acabei de bolar aqui. Na verdade, isso já existe pra vender, né, já deve até ter outras artesãs que já deu essa dica, mas aí eu bolei um aqui, um jeitinho rapidinho, facinho, porque estava me incomodando, aí eu falei, eu vou bolar um jeitinho aqui, bem fácil, simples, e deu certo, e aí eu corri aqui pra gravar pra vocês. Ó, esse modelinho aqui, geralmente eu tenho um problema com ele, porque a linguinha fica caindo, ó, desse jeito aqui, ó. Ela não para, né, a gente tenta encaixar aqui, mas aí conforme o movimento ela cai lá pra dentro. E aí acabava aqui ficando feio pra chegar lá pra cliente, e eu também não gosto muito de encher de papel aqui dentro, né, então aí eu bolei um jeitinho aqui, pra língua não tá caindo até na hora da foto, e ficou bem lindinho, assim, bem delicado. Lembrando, esse sapatinho é o sapatinho chamado Pedro Henrique, já temos ele aqui no canal, tá, meninas? Eu fiz ele numa versão menina, ó, coloquei esse pinducalhozinho aqui, que é do Recebidos do Emílio, tá, aqui na descrição do vídeo, a... o contato do Emílio pra quem tá querendo, pra quem quiser, tá, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o foco, ó, um pingentezinho. Ele é um lacinho com um coraçãozinho, fiz ele numa versão feminina. Então, ó, pra vocês verem, esse aqui, ó, movimentei bastante, tô até balançando, e não caiu a língua igual desse aqui, tá? Isso aqui você pode fazer pra qualquer sapatinho que tenha a linguinha, e fica caindo a linguinha pra dentro do tênis. Se você não quiser colocar papel, sacolinha, essas coisas, auxilia até na hora de tá batendo a foto, ó. Aqui, eu vou tirar pra vocês verem, ó. É um pedacinho de papel, como se fosse papel cartão, tá? Aí, ó, deixa eu tirar aqui pra não perder o foco. E aí, ó, ele é assim, ó, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? E aqui, gente, esse aqui eu fiz de olhômetro, e falei, vou gravar rapidinho lá pras meninas, que vai dar certo. Ó, eu peguei um papelzinho cartão, ó, ele é bem durinho, de tamanho aí, aproximadamente, 8 centímetros, né? E aqui, ó, largura, é, aproximadamente 6 centímetros. Lembrando, você pode fazer isso aqui um pouco mais estreito, mais curtinho, e aí você vai adaptando conforme fica bom dentro do sapatinho, igual eu fiz aqui. Eu peguei um pedaço grandão, né, medi mais ou menos a parte da frente aqui do sapatinho, ó, só pra ter uma noção, uma basezinha, pra poder tá dobrando aqui pra cortar. Então, aqui, o que você vai fazer? É, eu vou dar a medida desse daqui que eu fiz, que eu achei que é um tamanho bom, né? E esse sapatinho aqui, ó, ele tem, é, 10 centímetros, tá? Já tem no canal. Então, aqui, a parte da frente, eu deixei aqui pra cortar, ó, 4 centímetros, aproximadamente. Então, eu vou pegar aqui, marcar 4 centímetros, vou dar um risquinho aqui, tá? Ó, deu um risquinho onde eu vou cortar. Aqui o corte, ó, eu dei aproximadamente 2 centímetros, tá vendo, ó? 2 centímetros, aproximadamente. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu marquei aqui, 4, né, 2 centímetros, vou dar um risquinho aqui, aí eu venho aqui do outro lado, meço também, outro risquinho aqui. Aí, eu pego a tesoura, dou um cortezinho aqui até onde eu marquei o risquinho, eu tô marcando de lápis, tá, meninas? Ó, cortei aqui, e vou cortar aqui também, ó, no outro risquinho, tá? Aí, ó. Aí, você pode até já dobrar ele assim, ó, ó, dobrei, tá vendo? Aí, aqui, ó, a parte de cima, essa é a parte de baixo, a parte de cima, eu faço ela meio arredondadinha, assim, pra dentro, né? Parte de cima. A parte de baixo, eu cortei essas beiradinhas aqui. O que que eu fiz? Eu medi 1 centímetro aqui na pontinha, ó, 1 centímetro, vim aqui na outra pontinha, e também medi aqui 1 centímetro, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu vou cortar aqui, né? Então, eu fiz aqui um risquinho, carrego aqui, assim, ó, marcando aqui 1 centímetro, fiz um risquinho assim, e aqui, outro risquinho, e vou cortar, ó, ó, cortar meio triângulo, tá vendo, ó, e do outro lado também, 1 centímetro. E aí, eu vou fazer o quê? Pra baixo, assim, ó, esse aqui, ó, os dois praticamente é pra baixo, né? Então, vocês podem tá fazendo isso aqui, né? Se tiver alguma coisa arredondinha pra tá auxiliando, pra tá auxiliando aqui, ó, vou pegar o corretivo aqui, ó. Ó, pra tá auxiliando, deixar redondo, né? Aqui também, o papel cartão. Tá? E aí, depois, é só você fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, dentro do sapatinho. Então, eu vou colocar em 1 aqui, pra vocês verem, ó. Já tá entrando, ó, com o auxílio do dedo. Esse sapatinho já tá seco, né? Até porque o papel, pra não molhar, ó. E aí, você pode baixar ele, pra caso, quando você for tirar foto, ele não ficar aparecendo. Ó lá, ele não tá aparecendo, né? Mas eu vou deixar um pouquinho erguidinho, assim, pra quando eu colocar na caixinha de acetato, a cliente ver que tem um papelzinho aqui dentro, né? E tirar. Então, vocês podem fazer branquinho, né? Ó, vou colocar aqui dentro do outro. Branquinho, azul, a cor que vocês quiserem. E isso aqui vai ficar bom pra qualquer outro sapatinho. Eu vou até procurar um outro sapatinho aqui, pra mostrar pra vocês. Um outro sapatinho pronto que eu tenho aqui. Aí, ó. Coloquei aqui, tá vendo? Arrumei com o dedinho, ó. Aí, ó. E a língua, agora, não vai cair dentro do sapatinho mais, ó. Não vai cair mais. Deixa eu procurar um outro sapatinho aqui, pra pôr dentro, pra mostrar pra vocês também. Peguei um all-starzinho aqui também, ó lá. A linguinha dele tá caída lá pra dentro. Mesmo que eu coloquei o cadastro aqui dentro, pra segurar a linguinha, mas a linguinha continua caindo lá dentro. Tirei desse daqui, pra tá colocando aqui, pra vocês verem, tá? Encaixei aqui dentro. Ó, e agora, a linguinha não cai mais pra dentro, ó. Tá? É só uma questão pra ficar mais bonitinho mesmo, ó. Mais apresentável pra cliente. Isso aí. Tá bom? Ó. E aí, aqui, ó. Pra você ver. Ah, ficou muito grande esse papel aqui. Você pode cortar, né? Ele aqui, pra ficar mais rente ao sapatinho. Mais bonitinho. Então, você pode pegar e cortar aqui, ó, né? Pra tá encaixando ele aqui dentro. Pra tá ficando mais, assim, bonitinho, mais apresentável pra cliente, tá, meninas? Então, essa é uma dicasinha bem simples que eu vim dar pra vocês. Questão aí, vamos falar assim, só de estética. Pros sapatinhos ficarem mais bonitinhos. Não chegar com a linguinha lá, tudo aqui, ó. Caindo assim, né? Aí, a cliente já chega, já olha assim, já vai... Ó, outra visão. Tá vendo? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram da dica, façam. Tiram umas fotos aí, mostrando pra mim. E postam no meu grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. Um beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.